No horário eleitoral dessas pré-candidaturas, já o governo do estado, a lei garante? Olha, é claro que, sendo candidato, senador de todos os candidatos da oposição, eu vou ter que, tecnicamente, definir um deles para poder prolegar formalmente. Essa definição ficou acertada entre nós, que cabe a mim, que sou candidato. Avaliar com conveniência a oportunidade e lá adiante. E aí, aquele que for coligado, significa que os outros não terão candidato a senador. Não terão candidato a senador. É uma questão apenas formal, porque politicamente continua tudo igual. Nós estamos juntos e misturados, fazendo campanha no Maranhão. Claro que no equipar governadores vão concorrer entre si. Na medida que tem, tanto candidato, tem dois turnos. Se tem dois turnos, em tese, a princípio, tem uma vaga que é do governo, que tem a estrutura de poder, e tem uma vaga que é da oposição. Então, o Everton, o Aézio, o Edifaldo, o Stolzimassi, o Antônio Bardo, eles vão disputar uma vaga. E o combinado é que, no segundo turno, aquele entre eles que for para o segundo turno, tem o apoio dos demais. Além, claro, do meu apoio. De modo que, quando eu disse isso ao presidente da República, ele ficou muito impressionado. E ficou muito satisfeito, porque essa engenharia política era uma engenharia muito difícil de fazer.